Fala rapaziada, seja bem-vinda a mais um vídeo de notícias do São Paulo Futebol Clube, tudo atualizado sobre o nosso tricolor paulista. Mas antes de iniciar eu tenho que fazer aquele convite, deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve se não for inscrito e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeo aqui do nosso canal. E o primeiro assunto que eu trouxe para a gente conversar é que hoje foi o lançamento oficial da camisa 1 do São Paulo para 2022, tá? Deixei separada a matéria aqui para mostrar as imagens e tudo mais e para a gente ver junto aqui. Bora lá? Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá, a matéria aqui do GE. Novo uniforme do São Paulo celebra os 30 anos da primeira Libertadores. Veja as fotos e detalhes. Eu tinha até, eu trouxe isso numa live, né? Falando que o São Paulo ia fazer aí, né? Inspirado aí na Libertadores, né? Para celebrar essa data aí. Beleza? Vamos lá, ó. Camisa tem os mapas dos países sul-americanos nas faixas coloridas do peito. Aqui tem esse vídeo, tá? Tá lá também no canal do São Paulo Oficial, tá? Vale a pena ver que ficou bem bacana também, tá? E aqui fala, ó. São Paulo e Adidas, patrocinador do clube, lançaram nessa sexta-feira de manhã a camisa número 1 que a equipe usará na temporada 2022. O uniforme celebra os 30 anos da conquista da primeira Libertadores, vencida pelo Tricolor, tá? Agora ela tem listras nas três cores do São Paulo, como na camisa usada na conquista daquele ano, que também inclui o mundial. Nas faixas pretas e vermelhas do peito, vermelha do peito, há mapas dos países sul-americanos. Na barra, um badge tem um mapa da América do Sul e o ano de 1992. E aqui tem as fotos. Eu, particularmente, gostei demais. Esse detalhe aqui dos países da América do Sul ficou muito top. Eu gostei muito, tá? Aqui, ó. Mais em detalhes. Vale a pena depois conferir o vídeo lá no canal do São Paulo. Tá aqui, ó. Aqui o badge, né? Que eles falaram ali em cima. E tá aqui, ó. O Rivone, Miranda. Pessoal aqui, ó. E é isso, tá? Deixa eu voltar aqui. Lembrando que a camisa já tá à venda no site da Adidas e no site da São Paulo Mania. E um outro assunto que eu trouxe pra gente conversar aqui é sobre o Luan e o Luciano, tá? Separei aqui uma matéria do GE também e um tweet do setorista do São Paulo, Alexander, falando aí da situação dos jogadores. Vamos lá? Vamos conferir? Bora lá? Deixa eu ajeitar aqui, ó. Vamos lá. Sempre mostrando aqui. Vamos lá. Aqui, pra mostrar o Alexander, né? Luan e Luciano iniciaram a pré-temporada nesta sexta-feira. Ambos fizeram trabalho no campo junto com preparadores físicos, tá? E tá aqui também, né, do... Também falando aqui nessa matéria do GE. Escalação de São Paulo, né? Luan e Luciano trabalham no gramado, mas não tem previsão de retorno, tá? Dupla não participou da pré-temporada com o restante do elenco, né? Vamos lá. Luciano e Luan, enfim, aparecem no gramado CT da Barra Funda. Nesta sexta-feira, os jogadores do São Paulo deixaram o refis para iniciarem um trabalho físico no campo, tá? Eles ainda não treinaram com o elenco em 2022. Luciano se reapresentou em janeiro com dores na panturrilha esquerda. Exames diagnosticaram, então, uma contratura no local. Luan, por sua vez, tenta se recuperar de uma lesão rara, chamada de avulsão tendínea de adutor na coxa esquerda. O volante teve o problema em outubro, justamente no primeiro treino comandado pelo técnico Rogério Senna em seu retorno ao São Paulo. Desde então, Luan não teve oportunidades com o treinador, tá? Então, gente, é isso, né? Os caras já saíram do refis aí, já estão fazendo um trabalho físico. Fica aí na torcida, né? Para os caras se recuperarem, né? Se recuperarem bem, entrarem em form logo e que voltem em condições de jogo, né? Não aí fazer um trabalho aí na correria, para os caras meio que, ah, curou ali, mais ou menos já tem, dá para ir. Não, curar 100% para os caras voltarem, ganharem ritmos de jogo aí, né? De jogos que a gente está precisando muito, tanto do Luan quanto do Luciano, que são jogadores importantíssimos para o São Paulo. E o último assunto que eu trouxe aí para a gente conversar é que o Havaí fez uma consulta aí pelo técnico Alex, tá? Uma matéria do GE aí, detalhando aí essa consulta, essa conversa aí com o Alex e eu trouxe aqui para a gente ver. Bora lá? Vamos separar aqui. Matéria na tela, vamos lá. Havaí faz consulta a Alex, do Sub-20 do São Paulo, e deve preparar proposta pelo treinador, tá? Vamos lá. O Havaí fez uma consulta pelo técnico Alex, do Sub-20 do São Paulo. O clube catarinense, porém, ainda não enviou uma proposta oficial, o que pode acontecer nos próximos dias. Segundo o repórter Rodrigo Faraco, da NSC TV, afiliada da Globo em Santa Catarina, as conversas se intensificaram nos últimos dias. O Havaí busca um técnico após a saída de Claudinei Oliveira. A reportagem do GE apurou que o desejo de Alex é permanecer no São Paulo e cumprir seu contrato, que vai até o fim deste ano. Uma boa proposta por parte do Havaí, no entanto, pode fazer o treinador mudar de ideia, tá? Então, bora lá. Então, é isso, gente. Saiu a matéria aí. Eu, particularmente, sempre falei pra vocês que eu tô gostando muito do trabalho do Alex, né? Então, o cara fazendo um ótimo trabalho, ele fica em destaque. Mas eu gostei muito aí do trabalho que ele tá fazendo. Tô gostando do trabalho, né? Acompanhamos aqui a Copinha, né? Trouxe lives aí pra gente falar da Copinha. E, cara, time bem arrumado. É um cara que, quando precisou mudar, soube mudar bem ali no segundo tempo e tudo mais. E, de fato, o cara faz um bom trabalho e fica em evidência, né? Mas, de acordo com a matéria do GE, falou que ele tem pretensão de ficar no São Paulo aí até o fim do ano, né? Que seria até o fim do contrato, seria até o fim do ano. Mas aí que pode, né? Uma proposta aí, dependendo da proposta, pode fazer o treinador mudar de ideia. Mas vamos ficar de olho aí e ver qual vai ser o desfecho dessa consulta aí do Havaí com o Alex, que é o nosso treinador do Sub-20. Beleza, gente? Então, antes de encerrar, lembrando que o São Paulo joga nesse domingo contra a Ponte Preta, às 16h30. Uma expectativa, eu fico na expectativa, né? De uma evolução aí do futebol, né? E tudo mais aí. Eu, particularmente, não gostei da atuação do São Paulo como foi. Lembrando que a vitória foi muito importante, né? Os três pontos na situação que estava. Tomara que essa vitória aí tenha tirado um pouco desse peso aí. E que o pessoal, o Rogério Senna, em treinamento, tenha conseguido evoluir aí para apresentar um futebol melhor aí contra a Ponte Preta. Beleza, gente? Então, eu vou ficando por aqui. Esse aqui é mais um vídeo de notícias do São Paulo Futebol Clube. Desejo para vocês aí um bom fim de semana. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Fui! Fui!